Entre www.pacobelo.com.br e utilize o cupom CACADORESCULT10 Que você vai ganhar 10% de desconto Salve, salve galera do Caçador Escult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez mais um unboxing Dessa vez eu vou mostrar duas caixas aqui Que são filmes que eu adquiri no leilão pelo Whatsapp Dessa vez foi no leilão do grupo do Tiel Mandar um salve aí pro Tiel Que é gente boa, ele faz um leilão também, um grupo de leilão de DVD e Blu-ray E eu vou mostrar tudo que eu adquiri depois da vinheta Tá aqui a primeira caixa, vou mostrar aqui O Tiel, cara, eu ia comprar um negócio com ele na Shopee Por fim não tinha um negócio lá Aí ele me convidou pra esse grupo de Whatsapp E também quem quiser me chama no Instagram Que eu passo o link de convite, tá? E aí eu entrei também na mesma época do leilão do Marquinhos O Marquinhos também, outro cara confiável E o Tiel também faz Shopee Essas comprinhas aqui é tudo pela Shopee, tá gente? Nessa caixa aqui tem oito itens que eu vou mostrar agora Primeiramente vou mostrar o Blu-ray Esse daqui eu arrematei no leilão lá Do Tron, o legado Eu já tenho o deveria desse daqui Eu tenho a trilha sonora desse daqui Porque eu sou fã do Daft Punk Ó, tá aqui o Tron Legacy Tron, o legado Eu não vou mostrar a parte de trás nesse vídeo não Por dentro o Blu-ray é assim ó Eu gosto muito dessa franquia aqui Se eu achar o clássico em Blu-ray no preço camarada eu tenho Agora esse daqui é um negócio que tava difícil de achar Que é esse dos Flintstones Viva Rock Vegas Esse daqui eu gosto muito dos Flintstones Esse daqui é o segundo filme dos Flintstones E por dentro tá invertido Eu vou desinverter depois Vem assim o DVD E vem um card aqui Que de um lado tá a capa do DVD E do outro os nomes dos capítulos do filme, né? Esse filme é difícil de achar Não sei se tá tão raro assim Mas os caras enfiam a faca no mercado livre Aí o próximo é um filme do Jet Li Que é esse daqui ó O Culto do Mal Também é um filme chinês E vem assim o DVD ó O próximo é esse daqui ó O No Coração do Mar Esse filme aqui é dirigido pelo Ron Howard É um baita de um diretor Ele é um diretor padrão de Hollywood Ele dirige drama, dirige comédia, dirige ação É um filme com grande elenco, né, meu? Tem aqui o Chris Hemsworth lá Que é o Thor Tem o cara aqui que é o Tom Shelby, né? O carinha do Pink Blider E tem o Tom Holland aqui também Que depois fez o Homem-Aranha E o DVD é simples O filme é bom, cara É da hora Conta a história do escritor do Mob Dick O próximo também é esse daqui Corrida Mortal 2050 Recentemente eu adquiri lá na Versace O Corrida Mortal 2000, né? Com o Sylvester Stallone E esse daqui é a continuação Daquele Corrida Mortal 2000 E é esse daqui Eu assisti isso daqui uma vez Na TV fechada Eu achei bem, bem trechão mesmo, cara Trechão assim É bem exagerado, né? É um filme de ação O Corrida Mortal com o Jason Statham É remake daquele lá do Sylvester Stallone E esse daqui é a continuação do Sylvester Stallone Mas só que foi lançado depois do remake do Statham Mas também foi lançado direto pra Homem-Video, né? É uma franquia maluca essa Corrida Mortal O próximo aqui é Operação Red Sparrow Esse daqui é um grande filme Que tem a Jennifer Lawrence aqui É um filme de espionagem e tudo, meu amor É interessante E bem assim, ó Eu assisti ele naquela forma Que não se pode citar aqui no YouTube, né? Que é por meios ilegais Vamos falar o famoso Torre E eu gostei, viu? E rapaz, tô uma cena aqui Que os mamães jogam gostado Da Jennifer Lawrence Mas um bom filme de espionagem, né? Beleza? Não vou falar mais nada Cambado de safado Vou mostrar dois itens só de uma vez São as continuações Dos Garotos Perdidos Garotos Perdidos Primeirão Comprei no selo Paco Belo Um tempão atrás Vou até deixar aqui o link Esse daqui é o 2 Que é o Garotos Perdidos Aqui Foi lançado anos depois Do primeirão Volta esse malucão aqui Que era criancinha Na época do primeiro E agora é adulto Toda criança vira adulto Já parou pra pensar nisso? Ah, e todo adulto vira idoso também Bem assim o DVD, ó O bichão aqui, ó E o outro é esse daqui, ó Garotos Perdidos 3 A7 O carinha com mais destaque aqui Na verdade é a sede, né? Como é a diferença de sede e sede Pra escrever? Nossa, boa pergunta, hein? Na verdade eu não assisti Então eu não sei Se é a sede ou sede E também vem assim o DVD Que vem escrito aqui Porque pertence ao alucador Vamos abrir a segunda caixa aqui É difícil eu fazer dois unboxings Num vídeo só, né? Depois eu vou fazer um vídeo Só pra falar sobre Leilão de WhatsApp, tá gente? Vocês tem que ir nos confiáveis E como saber se é confiável ou não Cara, eu tô comprando direto Em leilão, viu gente? Ó, abri aqui Esse aqui Vem mais seis itens Que eu vou mostrar agora Começar com esse daqui Que é o Blu-ray do Loveless Esse daqui eu dei um lance E ninguém esperou o lance E acabei ficando com ele Eu acho que eu nem devia mostrar esse filme aqui Tem mais um Blu-ray pra coleção E vem assim O Blu-ray Eu já tenho um DVD Eu gosto muito desse filme aqui O próximo aqui É um filme recente até Esse daqui, ó Passa a Gente Esse filme aqui é um filme de ficção científica Que os dois tão numa nave E um acorda o outro lá E é isso Eu não vou dar mais esses detalhes E vem assim o DVD Aí tem um outro aqui Que é esse Guerra ao Terror Ganhou o Oscar de melhor filme em 2009 Só que essa aqui É a primeira versão lançada Antes dele ganhar o Oscar Então não tem nada aqui escrito Que é de Oscar Essas coisas E por curiosidade Essa primeira versão É mais difícil de achar Que é a outra do Oscar Também é um filme de guerra E vem assim o DVD, ó E agora eu vou mostrar Três DVDs aqui Que são difíceis de achar E tem gente que até fala que é raro O primeiro É esse daqui, ó Dinotopia Pra quem assistia no SBT, ó Tinha uns dinossauros bibliotecários Que falavam Eu sei que é uma série De quatro horas, mais ou menos E aqui no Brasil Foi lançado três DVDs Cada um com um filme Esse daqui É o primeiro filme Do Dinotopia Aqui no Brasil E vem assim, ó Depois comenta aí Se vocês lembram do Dinotopia Que passava no SBT, mano Tem um aqui também Que é um filme de moto, né De motoqueiro Harley Davidson E Malboro Man Tem aqui o Mike Rocker E o Don Johnson Aqui também É um filme massa E difícil de achar O DVD vem assim E esse daqui eu paguei Uma bagatela de cinco reais E o último filme aqui É esse aqui Que é o primeiro golpe baixo Anos depois O Adam Sandler Fez um remake desse filme E esse daqui É o Buddy Reynolds E o Buddy Reynolds Fez uma participação lá No filme do Adam Sandler E eu acho engraçado Aquele filme Ó, vem assim A parte de dentro Vem um DVD aqui E vem uma arte interna aqui Que é a capa dele Do negócio E uma foto de campo Eu sei, muita gente Não gosta de filmes de esporte Mas tem um filme de esporte Que é legal de assistir Bom, e esse é o vídeo de hoje Mais um leilão arrematado Eu vou ficando por aqui Quero muito agradecer a vocês Por estar assistindo aqui O Caçador Scoot Rebeta o like aí E se inscreva Caso vocês não são inscritos Beleza? Comente aí se vocês têm algum filme Que eu mostrei aí Quero muito agradecer a todos Até uma próxima Tchau, tchau